Então, o cérebro traz de coração um pouco isso, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não quero dar o peixe, eu quero dar a vara de pescar. Agora, como é que eu dou a vara de pescar? Eu faço a pessoa refletir, faço a pessoa, mesmo as mentorias, é um processo interessante que eu ingressei sem nenhuma experiência de mentorar. E o pessoal fala, mas Junito, o que é mentorar? Mentorar é realmente fazer, traçar um plano com a pessoa, trocar ideias, trazer situações que eu vivi, para que a pessoa consiga se enxergar e consiga tomar a melhor decisão. Eu não estou aqui, não sou um coach que vai dizer, você vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, não. A ideia é fazer com que a pessoa reflita sobre os seus desejos, sua carreira, as oportunidades, e que a minha experiência, aí vem a questão do cérebro, consiga ajudar nesse momento.